E tá aguentando, não tem almeza assim. Custa a parede. Com esse coisinho, com caranguizada, com ovo. A rola ia terminando de comer. Rodrigo ia comer ainda. Eu não tirei nem a gafada voltando a boca. Não peguei o talher. Ia chegando assim, ela chegou e disse que era a polícia. Quatro, que era para os lados. O Orlando era o dirigente da região, né? E era a pessoa de referência de todas aquelas famílias, né? Rodrigo era o coordenador do acampamento. Ele também tinha os mesmos sonhos e os mesmos ideais, né? O Rodrigo era uma pessoa alegre. Quando foi sábado, ele até falou pra mim, sim, Léo, vem cá. Pegou no meu braço. E aí, vamos terminar aquela conversa? Eu disse, vamos. Ele disse até que foi a nossa despedida. E eu sempre temi a morte de Orlando. Pela forma que ele foi executado. Ele era uma pessoa que tava tirando algum privilégio de alguém. E alguém tava incomodado com isso. Aí ele tava na minha frente, assim. Orlando mandou ele deitar. Aí ele deu seis tiros, assim. E eu aqui deitado com a mão no ouvido. Ele falou, não quer em mim. E o Rodrigo ia correr. Aí eu falei, não, é que ele meteu o chumbo. Isso aí. É o que acontece, né? Com o trabalhador, com o lutador que lutou por pressa de terra. Ele sempre falava, né? Que ele ia morrer na luta. Ia morrer na luta. E quando isso acontecesse, eu tinha que... assumir a responsabilidade. Cuidar da minha mãe e da minha irmã. Cuidar do que ele deixou aqui. E é isso que eu vou fazer. Cuidar de tudo que ele deixou. É isso que ele deixou. Cuidar do que ele deixou. Cuidar do que ele deixou. Ah, Deus. Aqui é a mula do maracujá. Ele queria replantar mais. Aí, não deu, né? Só que eu e minha irmã, a gente vai plantar tudo de novo. Tem outras fotos mais importantes, mas eu preferi mostrar essa, né? Que é o que ele gostava de fazer, lutar, né? Pelo povo. Pensava mais no povo do que nele. Isso era o que eu mais admirava nele. Mataram o líder, é um recado para o movimento, nesse momento. Foi surpresa mesmo. Surpresa? E que surpresa, né? Na realidade, o clima ficou bastante tenso. Tenso demais. Tem muita gente traumatizada ainda, com medo. Houve até pessoas que desistiram, né? Porque desde que Bolsonaro ganhou, deu um certo desânimo em alguns. Depois desse ocorrido, aí teve mais pessoas ainda que desanimou. Mas a gente vai trocar o barco. Conquistar essa terra. Esse é o nosso objetivo. Ser forte, nunca desistir. O sonho que ele tinha para esse país. Paz livre, mais justo. É isso que tem que levar dele, né? Meu pai não morreu, ele se imortalizou. É isso que tem que levar dele, né? É isso que tem que levar dele, né? É isso que tem que levar dele. É isso que tem que levar dele, né? É isso que tem que levar dele. É isso que tem que levar dele, né? É isso que tem que levar dele. Obrigado.